Fique em casa lendo livros. Eu sou a Marcia Tiburi e vou ler para vocês um trecho de um romance meu chamado Uma Fuga Perfeita é Sem Volta, que é um romance que pode ter duração para ler, a duração da quarentena. Vou ler um trecho. Acordei mais cedo do que o habitual, não eram cinco horas da manhã. Saí da cama levado pelo desejo de me dedicar ao desenho de um Cristo no qual penso há dias. Pretendia dá-lo de presente à Irene no final de abril, no dia do seu aniversário. Pretender é um verbo que só posso usar no passado. Nesse momento não sei o que fazer. Hoje não é minha folga. Eu deveria ir ao trabalho mais tarde. Poderia ter me dedicado pelo menos até às nove horas, quando sairia para trabalhar a pé, ao passatempo evidentemente inútil desboçar detalhes da imagem, dos cabelos, dos cílios, as ranhuras da pele, as pequenas manchas na íris amarelada do personagem que me aparece há dias, nas vidraças espelhadas das lojas, dos bares, desses prédios imensos feitos para nos iludirmos que refletem nosso próprio interior. Olhos amendoados, o Cristo me olha e não me vê. Mouro, árabe, meio turco, meu personagem aparece como vendedores da feira de Kreuzberg, que observa aos domingos quando transito pelas ruas em busca de algo para comer e invariavelmente acabo com um pedaço de pão nas mãos. Como o meu modesto almoço pela metade, não sei antes ter parado na porta de um restaurante elegante, no qual eu nunca entraria sozinho, onde eu entraria com Irene, em cuja porta fico a me perguntar por que Irene não está por perto, onde estaria Irene quando não está comigo. É quase meio dia e tudo o que fiz até agora foi andar pela casa, a olhar as paredes e o teto, a abrir e a fechar a janela dos fundos, tentando entender o tempo enquanto penso no que poderia, no que ainda posso fazer, se posso fazer algo, tendo em vista a nova ordem das coisas. Fique em casa lendo um livro e cuida aí da sua saúde, da sua família e vamos tentar transformar esse sistema que tem que mudar, porque ele não aguenta, não suporta uma crise. Um beijo, gente!